Aí, vestibular é aquela pressão, não é? De um lado, o pessoal torcendo pra você passar de qualquer jeito. Do outro lado, o futuro batendo na sua porta. E se você não passa? Como é que fica? Eu estudei. Eu estudei muito. Eu cheguei a extrapolar o meu limite. Daí eu comecei a ficar nervoso, eu comecei a ficar irritado. Tinha semana que eu nem conseguia dormir direito. E tinha semana que eu dormia pra caramba. Tinha dia que eu atacava a geladeira e tinha dia que eu nem sabia o que era comer. E aí eu decidi trocar uma ideia com os meus amigos e vi que eles estavam passando pela mesma situação. E vi que eles me entendiam. E daí eu conversei com os meus pais e vi que isso foi muito bom. E isso acabou me ajudando muito. Eu comecei a fazer terapia, a minha cabeça se abriu, eu comecei a enxergar as coisas melhor. Tirou um peso das minhas costas, foi um alívio.